Põe a música, o filminho, ela liga e desliga o filme. Com o ânus? Com o ânus. Incontinência é quando eu não consigo controle, continência, das minhas funções fecais, urinárias ou de flatos. Tem muitas situações na vida que pode trazer a gente a perder cocô. Pode ser um pouquinho, tipo ânus úmidos. Jura? É aquela pessoa que fala assim, eu acho que eu não limpei meu ânus direito. Não fala, pensa. Não fala, a pessoa não fala. Não, não, pensa correndo. Pensou, pensou. E lava, lava, mas aí chega a tarde, quando passa o papel, tá sujo de novo. Aí fala, caramba, mas eu lavei. E aí lava mais fortemente. Ok, é necessário lavar sim porque protege de infecção. Se eu perco cocô ou pum em uma situação que eu não deveria perder porque eu não consegui controlar. Porque se não consegui, faltou controle, aí é complicado. Aí é sim algo pra tratar. Incontinências, ela não tem idade. E nem forma física. Não. A incontinência pode vir de uma criança ao idoso. Seja ela qual for. De urinária, de pum, flatos e fecal. E é uma evolução? Não, nunca ninguém me disse que tem incontinência. Não conheço ninguém que me disse que eu saiba que tem. Eu tenho uma situação muito interessante que foi uma senhora que foi levada pela filha, que tinha uns 40 e poucos anos, e a mãe falou pra filha que queria me consultar comigo porque ela tinha incontinência urinária. Ao chegar no consultório, ela falou, doutora Mirka, não é isso que eu tenho. Na verdade, eu morri de vergonha de falar pra minha filha que eu estava perdendo cocô. Mas me fala, eu reverto uma condição de incontinência urinária? Sim. Sim, reverte até mesmo a pós-cirurgia de câncer de intestino. Partos, diabetes, tem várias doenças associadas. E partos, não é? Muitos partos. Partos e olha, não é o parto vaginal. Eu sou de levantar a bandeira aqui. Parto vaginal, somos então. Parto vaginal. É o peso do bebê, é o peso da mulher, não é propriamente do bebê da C. É o pior de todo, Tati. Constipação. Ai, é prisão de ventre. Pois é. Vocês acham que sabem fazer cocô, né? Não sabem. Lembra do vídeo que você fez ensinando a fazer cocô? Com perninha assim, pra fazer assim, cócoras e tal. Mas tem outras dicas, como a questão da respiração, porque cocô, gente, é um corpo móvel. Ele tem que ser conduzido com elegância. Ai, conduzido com elegância, que lindo. Nossa, que eu pensei com elegância no meu cocô. Tem que ser... Pensa num... Brunil. 10 dias sem evacuar. Veio pro Brasil e ficou... Ai, coitada, 10 dias sem evacuar. Ele é o cocô dentro dele inteiro, né? Aquele tubo enche. Na hora que vai fazer força e faz força, faz força... Não pode. Não empurra só o cocô, Tati. Porque cocô não tem chip. Tem? Não. Você empurra o cocô, o intestino, a próstata, a bexiga, nas mulheres, o útero, o ovário. E você falou de mulher, é uma coisa interessante. Principalmente as mulheres, os homens estão menos ligando pra isso. Mas as mulheres não fazem cocô na casa de não sei quem. Fora de casa, por causa do cheiro, por causa de não sei quem. Vai saber que eu fiz cocô. E é um pecado, porque não só promove essa história da prisão de ventre, porque você condiciona o intestino a não funcionar e só funcionar ali, como promove ou pode tendenciar... Sérios problemas. Sérios problemas. Esse é um dos motivos que eu tô escrevendo o livro, Tati. Ai, que legal. Merda. Ai, Mirca, não pode falar essa palavra no meu canal. Então, Mirca, só mais uma questão. Como é que o biofeedback ajuda você na incontinência fecal, urinária ou na impotência sexual? Ele é um equipamento que faz um registro eletromiográfico. Então, se eu não consigo compreender, por exemplo, como é contrair o meu músculo do assoário, que é difícil, eu uso esse sensor que pode ser de colar, pode ser de colocar intravaginal, intranal. Ele é um sensor. Põe a música, o filminho, ela liga e desliga o filme. Com o ânus? Ou o ânus. É um show. Mas então, isso é o que? É uma sessão de fisioterapia? É uma sessão de fisioterapia? É uma clínica de fisioterapia? Exatamente, é lá que você consegue fazer. Sabe de uma coisa? Você sabe que quando você para um pouquinho agora e faz assim? Vou fazer, pode falar. Pode? O que eu vou fazer? Deixa o pé no chão. Pé no chão. Deglute ou se quiser pega um pouquinho de água e engole com vontade, pensa no ânus. Já contraiu. Olha! A deglutição ativa a musculatura do assoário. Deixa eu ver. Eu dependo também dela para deglutir. Que interessante. Ah, você tem que fazer. Então, façam para você. Mas eu posso fazer isso? Olha só, eu hidrato as minhas fezes. Eu hidrato a minha pele. Eu fico linda. É maravilhosa. E ainda por cima, trabalho a sua lupé. Sim. Quando você engole, quando você faz uma expiração forçada. Quando você faz uma expiração forçada? Por exemplo, se eu posso treinar e expirar, puxa o abdômen lá dentro, no final, seu ânus contraiu. Olha! Se eu não trabalhar meu músculo, vai piorar. O que adianta você pensar em um músculo bacana, saber conduzir e comer pedra? Quem come pedra, evacua pedra. E aí a minha praia vem aqui, a minha... Puxar a brasa para a minha sardinha. Eu vou puxar. Eu vou puxar antes de você falar. Sabe o que eu quero falar? O cocô está diretamente relacionado com a alimentação. Uma coisa importante na incontinência é que enquanto eu estou na incontinência eficaz, que eu não consigo controle, que eu estou fazendo os exercícios, para ganhar de volta o controle do meu esfínter, eu tenho que evitar alimentos que irritam a mucosa e que estimulam o meu intestino quando eu não tenho tanto controle. Por exemplo, café. Por exemplo, vinho. Por exemplo, o álcool. Chiclete sem açúcar. O xilitol. Os adoçantes dos alimentos dietéticos, que você também tem que controlar com o peso. Então, se você está com um peso excessivo, emagrecer vai te ajudar a controlar a incontinência, mas principalmente eliminar os alimentos que, para ti, podem irritar o intestino. Se você é intolerante à lactose, já sabe que o leite não pode. Ou isso é terrível. Terrível. Eliminar alimentos flatulentos é uma outra ideia para ajudar você a controlar enquanto você está no tratamento da incontinência dos flatos ou dos fezes, para controlar e não ser um elemento que atrapalha. Às vezes, o excesso de fibra pode causar diarreia, que é outro problema. É, e aí vai. E aí, existem... E nesse caso, a gente pode falar com um médico, e é um proctologista que pode ajudar no sentido da medicação, não é? Com relação a anti-diarreicos, né? Ou, às vezes, laxante, para que evitar? Um esforço muito grande. Tem toda uma equipe que te ajuda, né? Você está sozinha. Essa é a ideia. É importante exatamente isso. Você não está sozinha nessa. Tem muita gente preocupada e que pode te ajudar. Falei com Mirka, grande autoridade de incontinências. Eu nunca achei que eu ia ficar tão, assim, apaixonada pelo assunto incontinência. Falei, calma, mas eu estou. Então, vamos falar, vamos compartilhar esse vídeo, porque você não sabe quem é, mas não precisa saber também. O que importa é que aquela pessoa vai receber uma notícia que vai confortar o coração dela, e não vai se sentir assim tão só no mundo. Muito obrigada. Obrigada.